Música 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 Muito boa tarde pra você, segunda-feira 28 de janeiro de 2019 Seja muito bem-vindo A mais uma edição do Seu Barra Pesada Uma excelente tarde pra você E pra você também, Kels Boa tarde, Daiane Boa tarde pra você de casa Obrigado pelo seu carinho maravilhoso E sem perder tempo Confere então os nossos principais destaques Da edição desta segunda-feira do Seu Barra Pesada Vou mostrar que ex-moradora de Parauapebas Está entre as vítimas da tragédia de Minas Gerais Você vai ver também que um homem acusado de assalto Acabou baleado durante uma intervenção policial Música Casal e presa acusaram de tráfico de drogas Com eles a polícia encontrou quase um quilo de substância Do tipo maconha Música E ainda nós vamos mostrar a gravação do clipe De lançamento do concurso Musa do Carnaval 2019 Música Essas e outras notícias você começa a acompanhar a partir de agora No Seu Barra Pesada que segue até as 13 horas É isso, você já pode participar com a gente do nosso Barra Pesada Aqui no Jornalismo da RBA TV O nosso contato atualizado aparece É o 992-8224-6 Participe com a gente também através do Facebook Na página oficial do Barra Pesada Todas as reportagens que são exibidas aqui São publicadas lá Para você compartilhar e acompanhar tudinho depois É isso, tem também o nosso Instagram Para você seguir lá E também participar Mandando mensagem Se quiser também acompanhar os nossos bastidores Tudo é colocado lá para você E não deixe de se inscrever no canal do Barra Pesada no Youtube Lá você acompanha tudo Na íntegra tanto as reportagens Quanto a apresentação Não deixe de se inscrever lá É isso, tem também o nosso Twitter do Barra Pesada Você pode também ficar à vontade Para você participar através do Twitter Isso aí, siga a gente no Instagram Fica à vontade para você acompanhar também Os apresentadores aqui Meu Facebook, está aí, aparece Daiane dos Santos E tem também o Instagram Arroba Daiane dos Santos OFC A gente está por lá todo dia Mostrando um pouquinho dos nossos bastidores O nosso dia a dia Siga também Kelvis Ranieri Arroba Kelvis Ranieri Oficial Olha, está chique agora Mudou, foi Kelvis? Olha aí Pois é, você pode seguir também se quiser o Kelvis também no Instagram Fique mais que à vontade Lembrando que você que está participando Nós lançamos na última quinta-feira a promoção Nesse mega show que está chegando É nesta sexta-feira Elas que vão estar comandando no palco E você é o convidado especial E hoje tem um par de ingressos Para você curtir esse show E também tem um convite especial para você Confira Pela primeira vez em Parauapebas Quando for beijar alguém Eu sei Na Uana Prato E não fora por aí A fenomenal Cleo Andrade A inconfundível Fabi Almeida A sensacional DJ DJ Pamela Duarte Elas no comando Você foi a melhor saída Vendas liberadas com exclusividade Na loja do Vila Texana Quatro grandes shows E são elas que comandam Sexta, 8 de fevereiro No estacionamento Pardagem Shopping de Parauapebas Elas no comando Todo mundo convidado então No final do Barra Pesada Ela tem só queio de um par de ingressos E a gente vai falar muito mais A respeito dessa grande festa Nessa sexta-feira agora lá no shopping É isso mesmo Continue ligadinho com a gente Bom, e nós vamos começar a edição de hoje Do Barra Pesada Mostrando as ações de combate Ao mosquito Aedes aegypti Que vem sendo realizadas Aqui em Parauapebas Que é outro? Pois é, Daína Na última sexta-feira Uma grande caminhada Foi realizada por agentes Dedemias aqui do município Você vai conferir os detalhes agora Na reportagem do seu Barra Pesada Na manhã desta sexta-feira Um grande evento de conscientização Da Secretaria Municipal de Saúde Foi realizado em Parauapebas O dia D de combate à dengue A programação foi a culminância Do trabalho dos agentes de endemia Que vão para a cidade Historiando casas E orientando a população Sobre a maneira correta De se prevenir E combater o mosquito Aedes aegypti O evento ocorreu na Praça Farouk Salme Onde em uma caminhada Mais de 300 agentes e trabalhadores Da área da saúde Passaram pelas casas dos moradores Do bairro Guanabara Esta agente de endemia Explica que a participação Da população de Parauapebas É essencial para o sucesso Desta campanha A importância é a questão da prevenção Que a partir do momento Que trabalhamos a conscientização Da população E prevenimos menos casos de dengue Menos casos de zika e chikungunya Ela ressalta Que os agentes vão de casa em casa Orientando a população Sobre as práticas corretas De impedir a proliferação do mosquito Todos os dias A gente passa nas residências Faz a questão da educação Ambiental Orientando as pessoas Como eles devem armazenar água A questão do lixo também Que está tendo casos de leishmaniose Então a gente passa a orientação Para que as pessoas Não venham a adoecer O nosso objetivo É que os casos reduzam Que pessoas Não venham a ter óbito E nem casos de surtos De acordo com o coordenador De vigilância ambiental O Dia D É uma programação De mais impacto na cidade Que tem o principal objetivo De se aproximar da comunidade A população já é bem inconsciente Porém, só que a gente tem que intensificar Para que não caia no esquecimento Que acampanha o ano inteiro E assim, por onde nós passamos Fomos bem recebidos Tanto os agentes de saúde Como os agentes de endemias Foram bem aceitos pela população E é isso que a gente espera Que a população receba Os nossos agentes Independente do bairro Todos nós temos que fazer a nossa parte Ele ressalta que até março Mais programações relacionadas Ao combate à dengue Continuarão na cidade Por isso, fique atento As orientações dos agentes Quando baterem na porta Da sua casa Essa intensificação Ela vai até o mês de março E aí assim A gente vai fazer as ações Nas escolas Vai fazer ações Nos bairros também Então assim a população A gente vai divulgando A programação Bom, com coisa séria Não se brinca, né Kervos? Então esse é um assunto Que deve ser de fato Levado a sério Por toda a população E o que a gente observa Inclusive Que acabamos de acompanhar Na reportagem É que o órgão responsável Os órgãos municipais Vêm fazendo a sua parte No sentido de coibir Realmente a proliferação Desse mosquito, né? É isso Poder público municipal Você de casa Todos nós podemos fazer Nossas partes Para que de fato A gente possa diminuir Esses casos de dengue Dengue que ano passado Para o Apebas Se elevou cada vez mais Em todo o estado do Pará É isso mesmo Conscientização E prevenção Acho que são as palavras-chave É isso aí A gente segue o Barra Pesada A falar pra você agora Da Mega Calçados Porque volta às aulas Também é na Mega Calçados E além de calçados Confecções e acessórios Tem lindas mochilas escolares Veja só Quantas aulas tem que ser Mega Chegue arrasando com mochilas Super da hora Aqui tem muito mais opções Para todos os estilos e gostos Sem falar nos looks Para ele, para ela É infantil Os calçados Não pode faltar Na Mega Calçados Tem tudo pra você voltar As aulas em grande estilo Ah, e você pode pagar tudo Em até seis vezes Sem juros Nos cartões Mega Calçados É muito simples Se você quiser economizar É só correr Pra Mega Calçados Que fica na Rua do Comércio No bairro Rio Verde Aproveita as excelentes facilidades Que você só vai encontrar Por lá, viu? É, porque lá fazendo O seu cartão Mega Calçados Ainda pode parcelar As suas compras Em até seis vezes Sem juros E ainda começar a pagar Após 45 dias Viu? Vale a pena demais Então Você também ser cliente Mega Calçados Kervis, a gente segue Com o Barra Pesada agora É, e vamos falar Sobre a tragédia, né? Pois é, agora a gente Vai mostrar pra você De casa Estamos de meio dia Mais nove minutos A tragédia Lá no estado de Minas Gerais Que vem tomando conta Dos noticiários Não só no Brasil Como também fora do Brasil Exatamente, Kervis A tragédia de Brumadinho Que com certeza Deixou muita gente Todo mundo Ficou estarecido Perplexo E tem muita gente Desaparecida Entre as vítimas Uma paraense Que morava aqui Em Parauapebas A família Alguns integrantes Da família Que estão aqui Em Parauapebas Abalados E com a esperança De que Lenilda Possa estar viva Vou conferir na reportagem Os detalhes A notícia A notícia sobre o rompimento Da barragem de Brumadinho Em Minas Gerais Já tomou conta De todos os veículos De comunicação E das redes sociais Todos os dias Recebemos novas informações Sobre este grave desastre Mas há uma família Em Parauapebas Que está pessoalmente Ligada a essa tragédia A família De Lenilda Cavalcante Uma das pessoas Que se encontra Desaparecida Após o rompimento Da barragem Lenilda morava Com sua família Em Parauapebas Até três anos atrás Quando foi chamada Para ir trabalhar Em Brumadinho O momento Era de felicidade Para a família Pois Lenilda Esperava proporcionar Uma vida melhor Para ela E seu filho Maria Lúcia É tia de Lenilda E está acompanhando O noticiário Todos os dias Na esperança De alguma novidade Sobre o paradeiro De sua sobrinha Ela conta Como a família Descobriu Sobre esta tragédia Quando eu vim saber Eu estava lá no banco Eu não estava ligada No celular Quando eu saí A minha sobrinha Falou assim Disse tia A senhora viu Aí eu disse No grupo Aí eu disse Não o que Aí ela disse assim A barragem Teve um problema lá Maria Lúcia Descreve o sentimento Quando percebeu Que sua sobrinha Estava desaparecida Junto com centenas De outros trabalhadores Acredito assim Também as outras famílias Não tem chão A gente está Aqui só Só Deus mesmo Sabe Está difícil É uma É uma coisa Que a gente Quando vê acontecer Lá fora Muitos se tem discutido Sobre as consequências E o motivo Da barragem Ter sido rompida Mas Maria Lúcia Explica Que a família Nem está ligando Para isso Tudo o que desejam É que Lenilda Seja encontrada No momento A gente só queria saber Da Lenilda Saber Como é que ela está É tudo o que a gente quer São tantos Que a gente sabe Que vai cobrar E a gente não deixa De não estar no meio Mas a gente também Não pensamos nisso ainda A gente quer saber Da Lenilda Apesar de abalada Com a tragédia Lúcia conta Que ainda tem Muita esperança E fé De que sua sobrinha Possa ser encontrada Com vida A esperança Não morreu Porque a gente Acredita Em Deus vivo E No início da manhã Ela colocou Uma mensagem Assim Falando Que está Queria Fôlego Então ela pediu Fôlego Estamos baseando Que Deus Está dando Esse fôlego Para ela Até essa data E até a hora Que encontrarmos ela Estamos confiantes Em Deus Até este último sábado O número de mortos Na tragédia em Brumadinho Era de 34 E o de desaparecidos Passava de 300 Muitos especialistas Já afirmam Que o desastre Já é maior Do que o de Mariana Ocorrido Há três anos Situação bem difícil Complicada Desde a última quinta-feira A gente vem acompanhando você Em qualquer canal de televisão Você vem assistindo Essa situação toda De tristeza Das pessoas que morreram Outras que estão desaparecidas E principalmente Famílias como essas Aqui de Parabapebras Também Que está aflita Por conta de falta De informação E ainda com uma pessoa No caso Que morou um tempo aqui Que estava trabalhando lá Desaparecida Exatamente Quer dizer É uma situação muito triste E a gente Entende Que tudo o que acontece Eu prefiro acreditar Eu acredito muito nisso Que tudo o que acontece É permissão de Deus Embora sabendo disso A tristeza E a dor Que a gente sente Pensando na situação E na dor das famílias É inevitável A gente se compadece Com tudo isso E diante disso Que você tem uma Vale Que a nota A nota A Vale Perdão Já emitiu Uma nota Já que informa o seguinte Que a mineradora Disponibilizou Mais de dois postos Para atendimento Aos atingidos Pelo rompimento Da barragem 1 Em Brumadinho Nesses locais Empregados da empresa Estão atuando Na prestação de serviço E acolhimento E identificação A Vale colocou A disposição 40 ambulâncias E um helicóptero Para o apoio Aos resgates Além de um caminhão Frigorífico E um caminhão pipa Com água potável Para a comunidade Essa é a nota Que a Vale Emitiu Para todo mundo A gente continua Acompanhando Esse desastre E essa tragédia Que aconteceu Pedindo a Deus Que conforte O coração De todos os familiares E a última Atualização Que a gente teve É que 58 mortos Já haviam sido Encontrados Kelvis Para a gente fechar Esse assunto sobre a Vale A opinião do Kelvis Aqui Não vamos esperar mais Que mais uma tragédia Dessa proporção aconteça Nós estamos morando Em Parabopebas E aqui existe trabalhos Dessa companhia Da Vale Então está na hora Das autoridades municipais Estaduais e federais Começarem também A abrir os olhos Aqui em Parabopebas Para depois a gente Não trazer essas informações Tristes Que a gente vem lamentando Hoje em Minas Gerais A gente segue o nosso Barra Pesada Carajás da Sorte Para você agora Afinal Premiação dessa semana Você vai ganhar Um carro E também premiação em dinheiro Confira Carro novo É tudo de bom É por isso Que o Carajás da Sorte Está sempre ligado Veja que carrão E o melhor Por apenas 10 reais No quarto prêmio É carrão É um bolo zerinho Que pode ser seu No terceiro prêmio 5 mil reais No segundo 5 mil reais E no primeiro 3 mil reais É caro É grana É dupla chance É baratinho Somente 10 reais Carajás da Sorte Emaus Compre já E colabore E você já compra Sua cartela E fica credenciado Para a premiação Dessa semana E atenção Os sortudos Que faturaram a premiação Do final de semana Que passou Vamos lá Primeira Primeira que te vai trazer Aqui a listagem Das pessoas que ganharam No giro da sorte 500 reais cada Faturaram Aqui em Pará-Bapé Os ganhadores foram Domingos Aguiar A Daílcio Ferreira Também faturou Elias Oliveira Lima Ivone Silva de Lima Reinaldo do Santos da Silva E o Eliton Marcial Bezerra E também tivemos Ganhador aí No primeiro prêmio Valor de 3 mil reais O Valter Maria Fontenelle Filho E no segundo prêmio Também 4 mil reais Cláudio Adão da Silva Faturou a premiação Do seu Carajás da Sorte Faça como eles E já compra a sua cartela E fica agradeciado Para a premiação Deste final de semana Daiane O Barra Pesada Faz um intervalo E daqui a pouquinho Tem assunto de polícia Violência Um homem acusado De assalto Acabou baleado Durante uma intervenção policial E ainda Casal é preso Acusado de tráfico De drogas Aqui em Parauapebras Agora meio dia E 16 minutos O Barra Pesada Volta já 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 estamos de volta Com o nosso Barra Pesada Meio dia E 19 minutos E já estamos recebendo Uma dupla de dois Aqui do Barulho É isso aí Para falar sobre As promoções Que você encontra por lá Vamos chamar o pessoal Do Atacada O Macri O Paulo E o Mineirinho Está por aí Também está segurando Um negócio Que é isso Mineirinho Olha isso Olha o processo Que está assistindo Nós todo mundo Aí compadre Comadre Menininha Menininha Você da capideira Comadre Da dificuldade Olha o que eu trouxe Para a Dayane Aqui Dayane Está cumprindo Minha promessa É um queijo Vou baixar Para você ver E o pãozinho De queijo Também Não trouxe só O queijo Dessa vez Eu trouxe Também O pão de queijo O queijo Só vai ficar Olhando Mas se você quiser Dar um bocadinho Para ele Mas eu vim Falar de novidade Também Comadre Comadre Olha Vocês acreditam Nessa semana Dia 30 Começa a promoção 500 E eu vim avisar Essa novidade Para você Não é Paulão É isso mesmo Olha o Apacadão Macri Preparou mais de 500 Produtos Em ofertas Para você Economizar De verdade Para você Comprar Com preço De atacado É desse tipinho Eles mandaram eu falar Do tal do Tabroide Comadre Esse papelão Grande aqui É Pofreta Que a gente chama Lá no interior É É igual esse dia Daiane O cumpadre Chamou eu para a morte Comer na casa dele E falou Vai ter um queijo Para o ribo De um trem E o que é isso Espaguete Você acredita Que eu cheguei lá Era macarrão Mas você está brincando Continua Provação Olha São Mais de 500 Produtos São mais de 500 Produtos Que o Atacadão Macri Está preparando São 4 dias 4 dias De super oferta Vai ser dia 2 Que o Atacadão Macri Preparou para você Então meu amigo Corre para o Atacadão Macri Olha Você que vai fazer a compra Aguarde Aguarde Começa quarta-feira Sem falar que tem entrega Exatamente Taxinha popular de 4,90 Com pad compras Acima de 100 reais Ó Na entrega lá na sua casa Verdade E volta as aulas É no Atacadão Macri Volta as aulas É no Atacadão Macri Todo material escolar Com preço de custo É com preço de custo Então corre para o Atacadão Macri Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Eita animação A animação agora ficou total Ficou contagiante Porque promessa é dívida E ele cumpriu a promessa Kels Porque esses dias Ele trouxe só um pedacinho De queijo para você Eu falei Cadê o meu Mineirinho E todas as vezes Que ele vinha Eu esquecia E hoje ele lembrou E olha Kels Desculpa Beijinho no ombro Para você Mas além do queijo Eu ganhei também O pãozinho de queijo Mineirinho Beijo para você Muito obrigada Então corre todo mundo lá Para o Atacadão Macri Né Kels Prometeu Cumpriu E com certeza Ela merece a Ainda do Santos Com esse pãozinho de queijo A gente segue o nosso Barra Pesaro Estamos agora Daíno de meio dia De dois minutos Vamos falar de violência Sim Kels Vamos falar de violência Porque durante uma intervenção policial Que aconteceu na madrugada de ontem Um homem acabou sendo baleado Segundo informações Ele é acusado de roubar motocicleta Os detalhes a gente vai conferir Aqui na tela do seu Barra Pesaro A intervenção policial aconteceu no bairro Bom Jesus Em Parauapebas De acordo com informações O caso teria acontecido após Lenivaldo do Nascimento Santos De 20 anos Ter roubado a motocicleta de uma mulher no bairro Vila Rica Após o crime A vítima acionou a polícia Que rapidamente localizou a moto através do rastreador do veículo Ao chegar no local indicado Além da motocicleta A guarnição encontrou o acusado Que de acordo com informações Ao se deparar com os policiais Efetuou dois tiros contra os PMs No entanto o mesmo Acabou sendo atingido durante o confronto O acusado foi socorrido pela guarnição E encaminhado ao Hospital Municipal de Parauapebas A motocicleta roubada E o revólver calibre 38 Que estaria em poder de Lenivaldo Foram apresentados na 20ª seccional de polícia civil Está importante Intervenção policial Terminou aí Então com esse baleamento Detalhe importante Que a gente viu na reportagem A pessoa acusada De estar roubando uma motocicleta Roubo de motos Que a gente mostra sempre Aqui no nosso Barra Pesada Pois é, quer dizer, um detalhe Que chamou a atenção aí É que o trabalho da polícia Foi muito rápido, né? Poucos minutos depois Que a vítima registrou O boletim de ocorrência A polícia conseguiu chegar Até o principal suspeito Daqui a pouco a gente vai continuar Falando mais a respeito Então de violência Que nós registramos A nossa equipe de reportagem No final de semana Aqui em Paraguapenas Antes de mais reportagens Da próxima Tem dica importante Recado especial pra você E agora nós vamos falar Das drogarias Farmabem Sempre valorizando a sua saúde E tem uma pertinho de você Veja só Imperdível Os preços da drogaria Farmabem Estão simplesmente imperdível Musilom Lata R$ 4,99 Leite Ninho R$ 10,99 Dove Aerosol R$ 9,99 Frauda Mônica Mega Pacotão R$ 34,99 Aparelho de inalação Nebular R$ 99,90 Absorvente Íntimo Gel Suave Com abas e sem abas Pague 2 Leve 3 Só R$ 3,49 Cada Na Farmabem Tem muitos outros produtos Com preços imbatíveis Aproveite Adquira o seu cartão Farmabem E comece a pagar Em 40 dias Farmabem Sempre uma perto de você Olha, não tem nada melhor Do que a gente recomendar Algo que você já conhece No caso Eu já conheço Sou cliente Conheço o atendimento Os produtos As facilidades E os preços Não deixe de fazer O seu cartão Farmabem Porque nas suas compras Inclusive Eu nem sabia disso Olha só A gente vai acumulando pontos No cartão E depois você pode Resgatar em produtos É muito bom Vale a pena demais Seja você também Cliente Farmabem E usufrua de tantos benefícios Bom, Kevus A gente segue com o Barra Pesada Voltar a falar Sobre violência Pois, era madrugada De hoje Um casal foi apresentado Na delegacia Acusado De tráfico de drogas É, e com eles A polícia A polícia Acusados de serem o casal do tráfico Acusados de serem o casal do tráfico Valber Cesar e Maria Adriele foram apresentados Na vigésima secundas Na vigésima seccional de polícia civil de Parauapebas Ao ser questionado sobre a acusação O suspeito preferiu se manter em silêncio Você é traficante? Você já esteve preso alguma vez, Valber? Quem calado consente, viu? Após prestar esclarecimentos Maria Adriele foi liberada Já Valber Cesar Continua preso Chama atenção aí A quantidade desses entorpecentes Que foram encontrados, Dani Com esse casal Isso mesmo O que deixa evidente Aí o crime de tráfico de drogas O casal Segundo a polícia Já era conhecido Como o casal do tráfico E foi tirado de circulação Muito entorpecente realmente Viu, Kélvis É isso Vamos dar de assunto Falar pra você Da promoção do seu Paraíba Que é sucesso Em qualquer lugar Últimos dias da promoção Etiqueta Amarela Confira A promoção etiqueta Do Armazém Paraíba Está com descontos Imperdíveis e inacreditáveis Comece o ano Economizando com a primeira Grande promoção do ano Descontos arrasadores Em todos os setores da loja Você vai encontrar Uma grande variedade De smartphones Com preços a partir de Duzentos e cinquenta e nove reais A vista E no setor de tecnologia Você pode parcelar tudo Em até dez vezes Sem juros Nos cartões externos Aproveite que tem Muitas outras ofertas Esperando por você Promoção etiqueta amarela Do Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar E para falar mais Confecções, calçado Vários guarda-roupas Cama box A cozinha Para você imobiliar Sua cozinha Tem balcão Armário para cozinha Tem mesa De quatro e seis cadeiras Com preços super especial Para você aproveitar Lembrando que essa promoção Etiqueta amarela O Armazém Paraíba Faz ela com muito carinho Com muita dedicação Prepara Identifica vários produtos Selecionados Com preço super especial Para você aproveitar Então não perca tempo Quer comprar confecção Calçado Com menor preço Vá no Armazém Paraíba Lembrando Preço promocional De confecção e calçado Parcele até cinco vezes Em todos os cartões externos Inclusive nosso crediário Então não fique de fora dessa Últimos dias Da promoção Etiqueta amarela Oportunidade Para você se vestir bem Calçar toda a família Imobiliar sua casa Comprar aquele sofá Aquela cama box Lembrando também Toda a linha de celulares Smartphone Com preço sensacional Parcelado até dez vezes Nos cartões externos Promoção Etiqueta amarela Últimos dias Agora lembrando Se você for no Armazém Paraíba Eu garanto Que seu dinheiro vai render Muito mais Valeu Ronieri Todo mundo convidado então Para passar e aproveitar Últimos dias Da promoção Etiqueta amarela Do seu Paraíba Que é sucesso Em qualquer lugar Estamos agora de meio dia 29 minutos Vai fazer mais um intervalo Daqui a pouco a gente volta Com mais Barra Pesada É rapidinho Muito bem De volta com o nosso Barra Pesada Obrigado pelo Socorro Lembrando que tem sorteio No final do nosso Barra Pesada Para a grande festa Elas no comando No dia 8 No dia 8 agora Todo mundo convidado É isso aí Você não pode perder Estava agora no intervalo Saboreando O pãozinho de queijo O queijinho que eu ganhei Deu um pedaço para você Na verdade você está saboreando Enquanto você está saboreando Você está sorrindo Isso é legal E sorriso com saúde Que tal você cuidar do seu sorriso Nas clínicas Sorriso Ideal A nossa colega Anny Ribeiro Tem um recado para a gente Boa tarde para você Que está em casa Acompanhando o Barra Pesada Estou aqui hoje Para te fazer um convite Muito especial Quer mudar o seu sorriso Mas tem medo De ir ao dentista As clínicas Sorriso Ideal Tem uma solução para você Já ouviu falar Da anestesia em dolor? Na Sorriso Ideal É possível Venha fazer seu tratamento De implante Totalmente seguro Com resultado preciso E imediato Sem cortes Sem dor Aqui na Sorriso Ideal Temos os melhores profissionais E técnicas de alta qualidade Então ligue agora Para 981-34-0455 Ou 991-0777-41 E agende uma avaliação O resultado que você sempre sonhou Está aqui Nas clínicas Sorriso Ideal Aí portanto Quem quiser Pode buscar atendimento Porque saúde começa pela boca E você vai cuidar Nas clínicas Sorriso Ideal Profissionais qualificados Esperando por você A gente segue com o Barra Pesada E agora nós vamos chamar A nossa repórter Pamela Valoski Que vai trazer informações Sobre mais casos De violência em Parauapebas Pois é, aconteceu lá no Vale do Sol Parece que teve uma intervenção policial Pamela, conta pra gente Boa tarde Boa tarde, Kelvis, Daiane Boa tarde a todos Então, foi exatamente Naquele ponto ali Na quadra 11 Do bairro Vale do Sol Que o confronto entre a polícia militar E a dupla aconteceu De acordo com informações A PM chegou até os acusados De assaltar um ônibus Com funcionários Da mineradora Vale Na madrugada desta segunda-feira Através do rastreador Do celular de uma das vítimas Ao ser abordado Alan teria reagido Atirando contra a guarnição O mesmo acabou sendo atingido Vindo a óbito ainda no local O menor O menor De 17 anos Que estava com Alan E teria participado Do assalto Foi encaminhado A delegacia de Parauapebas Kelvis, Daiane E inconfundidos Confira Que tal curtir o seu aniversário No lugar mais feliz da cidade Traga o seu amigo No seu aniversário E o que ele comprar Você ganha igual Venha para Chiquinho Sorvetes Além dos sabores inconfundidos Tem essa promoção especial Que você conferiu aí no recado Então não perca tempo Passa agora mesmo No Chiquinho Sorvetes Daiane A gente segue com reportagens E a população de Parauapebas Está sem os serviços essenciais Da Defensoria Pública O órgão se encontra Sem funcionários Nós vamos acompanhar Na reportagem agora Os motivos dessa interrupção A Defensoria Pública De Parauapebas Está temporariamente Com os serviços suspensos Desde o dia 9 de janeiro Os servidores municipais Que trabalhavam no órgão Tiveram que retornar A seus antigos cargos Da Prefeitura A Defensoria Pública Aqui em Parauapebas Faz cerca de mil atendimentos Por mês Inclusive De pessoas de outras cidades Como Curionópolis Carandos, Carajás E Eldorado Mas infelizmente Os atendimentos estão suspensos Por falta De servidores municipais Essa saída dos servidores Se dá por uma resolução Do Tribunal de Contas Dos Municípios Que obriga a Prefeitura A chamar de volta Seus servidores Os agendamentos Das pessoas Que costumavam Ir até o órgão Não estão mais sendo feitos No entanto Aqueles que já estavam Agendados E que se enquadram Na categoria de urgência Estão sendo atendidos As pessoas As pessoas que normalmente Procuram a Defensoria São de família De baixa renda De Parauapebas Por isso Infelizmente São as mais prejudicadas Na interrupção Deste trabalho Aí portanto Então a reportagem A gente pediu Informações a respeito Desse caso Por que que parou De funcionar lá E a gente já tem Informação A nota diz o seguinte A Defensoria Pública Do Estado do Pará Informa que após Retorno dos serviços Públicos municipais Aos órgãos de origem Na Prefeitura Municipal Na Prefeitura de Parauapebas Após a resolução Do Tribunal de Contas Do Município Os agendamentos Para atendimentos No núcleo regional De Parauapebas No sudeste do Pará Está prejudicado Na última terça-feira Após reunião Com a coordenadora Do núcleo Foram deliberadas A nomeação De um assessor jurídico Para a Defensoria Em Parauapebas E após a conclusão Do convênio Entre a Defensoria Pública E a Faculdade Metropolitana Serão ofertadas Oito vagas Para estagiários De Direito Regional E ainda A expansão Do DISC-129 Está previsto Para esta semana Uma reunião Sobre a coordenadora Do núcleo regional Defensoria Pública Kelly Soares E o prefeito da CI Para tratar do assunto É importante ressaltar Que apenas Os agendamentos Para atendimentos iniciais Foram suspensos O que já estava Marcados Continuam Sendo atendidos Normalmente Inclusive As audiências Pois é A gente espera Que eles cheguem Num consenso E que todos os serviços Voltem a funcionar Tanto que são Defensores públicos Que estão a serviço Da população E a população precisa Pois é Pois é A gente vai mudar de assunto Ainda o Santos Porque eu tenho um convite Para você de casa Participar de uma conferência Missionária Na verdade O pastor Marcos Feliciano Tem um convite Para você Confira Atenção Para o OPEBAS No estado do Pará Eu sou o pastor Marcos Feliciano E estou confirmando A minha presença No dia 14 e 15 de fevereiro Na internet Jornal Assemble Of Guard Ministério de Toronto Canadá Será uma conferência Missionária O pastor Presidente O pastor Joaquim dos Santos O vice-presidente O pastor Judson dos Santos E eu estarei Ministrando nessa conferência Serão dois dias Inesquecíveis Para a sua vida Venha cultuar A Deus conosco Prepare uma caravana Será inesquecível Um abraço É isso Todo mundo convidado Dia 14 e 15 Para você participar Então tem o convite Feito para você Participar dessa conferência Missionária Perdão 14 e 15 É o convite Feito para você Pelo pastor Marcos Feliciano Que vai estar presente Aqui em Parauapebas A gente saiu com a reportagem Agora Olha só Sofrendo com uma grave doença Nos olhos Uma senhora entrou em contato Com a nossa reportagem Para pedir ajuda Exatamente Que ela precisa ser submetida A uma cirurgia E no entanto Ela não tem condições financeiras É mais uma história dramática Que a gente mostra aqui No Barra Pesada Veja só O drama de Dona Rosilene Rosa das Neves De 57 anos Teve início ainda na adolescência Quando os primeiros sintomas apareceram Desde então Sua vida mudou drasticamente Começou quando eu tinha 19 Eu me senti Que não estava enxergando direito Aí eu fui consultar Aí o médico falou Que deu 8 graus Ponto vírgula não sei o que Aí eu fiquei usando óculos Saí de lá pra cá Foi só aumentando Aumentando Após várias idas ao médico O diagnóstico veio Alta miopia em ambos os olhos E catarata senil Com a doença progredindo Dona Rosilene Que trabalhava como lavradora Precisou se aposentar Porém Seu benefício Recentemente Foi cancelado Aí agora vai No dia 1º de fevereiro Eu vou entregar os documentos No INSS Pra ver se eu vou Passar Receber novamente Dona Rosilene é casada Com Edmundo Há 10 anos O auxiliar de serviços gerais Sofre com psoríase Uma doença na qual As células da pele Se acumulam E formam escamas E manchas secas Que causam coceira E feridas Debilitado Ele precisou Se afastar Do trabalho E hoje Recebe auxílio Doença Mas Mesmo sofrendo Com fortes dores Pelo corpo Sua maior preocupação É com sua companheira Tem dia que eu Fico olhando assim pra ela Que A gente Fica Mas eu não posso Ficar desesperado Eu tenho que dar Mais força pra ela Porque se você Ficar desesperado É pior Após sofrer A perda De sua aposentadoria Uma outra notícia Abalou ainda mais Dona Rosilene Em sua última visita Ao oftalmologista Foi constatado Que seu caso Tinha se agravado Com isso A ex-lavradora Precisará se submeter A uma cirurgia Pois sem ela Dona Rosilene Possui grandes chances De ficar cega Eu tenho que fazer A cirurgia Pra recuperar Vai recuperar Só uns 20% Para que eu possa Só andar Fazer minhas coisas Mas a vista Totalmente Não pode Porque o outro Problema Não pode mexer Se mexer Acaba de cegar No meu olho Com seu caso Cada vez mais delicado A cirurgia Precisa ser feita O quanto antes Por isso Ela e a família Estão desesperados Pois o procedimento Na rede particular Custa cerca De 18 mil reais E é feito apenas Em Teresina E Araguaína No entanto Sendo muito humildes Não há condições De arcar Com os custos Por isso Dona Rosilene Pede ajuda Da população Ajudei muita gente Estou fazendo agora De todos Que possam me ajudar Qualquer ajuda Que me ajudar Seja bem-vindo Estou aqui na mão de Deus Para que eu possa Conseguir essa cirurgia Quem puder ajudar Dona Rosilene Pode entrar em contato Com a família Pelos telefones 991-09-6768 Ou 981-51-1602 Ou ir até a sua casa Localizada no bloco 45 Apartamento 1 Residencial Alto Bonito É portanto Os contatos Telefones Passamos aí O endereço Também da família Desespero Então se você De repente Acompanhou essa reportagem Quer ajudar Como ela disse Ajuda tantas pessoas Tanta gente Aqui na cidade Agora chegou a vez De receber essa ajuda Exatamente Que a gente observa Que o choro Da Dona Maria É um choro De angústia É um choro Que ela se vê Impossibilitada realmente Diante da situação O medo De ficar completamente Sem a visão E por isso Dependendo muito Da solidariedade Nesse momento Ajude Faça aí o que o seu coração pediu Sentiu esse desejo No seu coração Então não deixe de ajudar Compartilhe Essa reportagem Também no Facebook Do Barra Pesada Na nossa fanpage É uma forma de você Estar ajudando também É isso Para você que vai ajudar A gente já agradece De coração Toda ajuda É muito bem vinda Mudando de assunto Falando para você Que está em casa Acompanhando aqui O nosso Barra Pesada De oportunidade É tempo de você ganhar tempo Na sua FAEL Confira A faculdade FAEL Sabe que a sua vida Pode mudar assim Em poucos segundos Pesquise já na internet Mudar de vida agora E descubra Vai lá Eu espero Viu? Então não perca mais tempo Venha para a faculdade FAEL E decole na carreira Com o EAD Que mais cresce no Brasil FAEL É tempo de ganhar tempo Então não perca tempo Começa em 2019 Com o pé direito Na universidade É importante Você estar qualificado Para o mercado de trabalho Você vai contar Com a sua FAEL Conseguiu o nosso Barra Pesada Agora há pouco Nós mostramos Uma intervenção policial Que terminou na morte De um jovem Lá no Vale do Sol E segundo informações Ele teria envolvimento O assalto a um ônibus Que aconteceu com funcionários Da Vale Inclusive a gente tem Informação a respeito Desse assalto Exatamente Nós estamos trazendo As informações Agora para o nosso telespectador Porque isso aconteceu Por volta das 5h30 Desta segunda-feira Já dois assaltantes Invadiram um ônibus Que transportava funcionários De uma empresa terceirizada Da mineradora Vale Que estavam indo Ao local de trabalho O assalto ao ônibus O assalto ocorreu Na divisa entre os bairros Tropical Ipiranga Onde os criminosos Tomaram todos os aparelhos Celulares dos funcionários A polícia foi chamada E durante a intervenção Um dos assaltantes Foi atingido Vindo a óbito Em uma via pública No bairro Vale do Sol Que nós mostramos Agora há pouco O outro assaltante Que tem apenas 17 anos Já foi apreendido E apresentado Na vigésima seccional De polícia civil Com ele A polícia encontrou Os aparelhos Subtraídos dos funcionários Todos eles Compareceram à delegacia Para registrar a ocorrência E graças a ação Rápida da polícia Todos os objetos Foram recuperados José, parabéns Ao trabalho da polícia Que agiu rápido E conseguiu aí Chegar até os acusados Um acabou morrendo O outro foi apresentado Na delegacia Essa reportagem completa Desse assalto A gente vai trazer Logo mais no Jornal RBA E amanhã no Barra Pesada A gente vai trazer A reportagem completa É isso aí Agora um recado Para quem quer Começar o ano Com uma moto novinha É oportunidade, viu? Pois é, o Yuri Da Yamaha Motoshow Tem um recado Para a gente Confira Boa tarde pessoal Eu sou o Yuri Eu vim trazer um recado Para vocês Da Motoshow Yamaha Gente Linha Cross 6050 Estão com a promoção De dois mil reais De bônus É isso mesmo Que você ouviu Dois mil reais De bônus Linha FACO 125 FACO 150 E FEZER 150 Desconto de até mil reais E para você Que não consegue comprar Uma moto zero quilômetro Também trabalhamos Com motos seminovas É isso mesmo Faça as contas Você consegue pagar Uma parcelinha de uma moto Estamos localizados Na Avenida Liberdade Número 114 Embaixo Rio Verde Aguardo vocês Meus amigos Obrigado E o Yuri Todo mundo Então convidado Para passar na Yamaha A Motoshow Com certeza Aquela parcelinha Que cabe no seu bolso Para você realizar O sonho De ter a sua motocicleta Vamos fazer mais um intervalo Daqui a pouco A gente vai falar De Carnaval 2019 Foi apresentado As busas Que vão participar Do concurso Carnaval Busa 2019 É isso aí Além disso Tem outras notícias A gente espera por você Voltamos rapidinho Muito bem Já estamos de volta E já começando Falando de comodidade Conforto E delícias É você que tem em casa Hora do almoço Que tal você passar aqui No Atrio Hotel Lá tem um restaurante Completo Para você Ficar à vontade Comer à vontade Delícias inconfundíveis E todo sábado Tem a tradicional feijoada Que você também é um convidado especial Para experimentar Ele vai ser muito fácil Para você Tem estacionamento Tudo isso para você Aqui no Atrio Hotel Passa lá Daiane Tá certo então E olha Agora nós vamos mostrar Uma programação Muito bonita Voltada para as crianças De Parauapebas Foi lindo demais Vamos acompanhar Juntos, Andrés Como foi agora Na tela do Barra Pesada Na tarde deste último sábado Centenas de crianças Puderam brincar Dançar E comer guloseimas À vontade Tudo isso Graças à ação da ONG Sorriso de Criança Que atuam para o Apebas Há 12 anos O projeto voluntário Trabalha com crianças Fazendo acompanhamento Dando educação Brincadeiras E cuidando também De crianças Que possuem algum tipo De deficiência Angela Moraes É a presidente Da organização E conta como surgiu A ideia De criar essa grande festa Ao ar livre Para a garotada A ideia foi Para que as crianças Desenvolvessem mais Um estudo Uma repetituição Entendeu Que eu vi que Muitas crianças Estavam muito tristes Muito esquecidas Dispersas Então como eu amo Crianças Aquilo ali me deixava Um pouco Eu tenho que fazer Alguma coisa Para que isso Vinha a acontecer O objetivo Foi para que eles Interagissem mais Com as outras crianças Com as crianças Que são normais Com as crianças Que são deficientes físicos E tem outros tipos De problemas também Ela afirma Que todo o projeto Só é viável Graças à ajuda Dos voluntários Que estão sempre dispostos A trabalhar Para pôr um sorriso No rosto das crianças A ONG Ela só funciona Através dos voluntários Que nos ajudam E como algumas pessoas Mesmo que sentem Que não conhecem o trabalho Mas que vê Há um interesse nosso Pelas crianças Então isso faz com que As pessoas se agregam mais E nos ajudem A festa começou à tarde No bairro Novo Horizonte E proporcionou de tudo Para as crianças Brincadeiras Pinturas faciais Danças E claro As comidas favoritas Deste público Tadson Sades Tem 12 anos E adora participar Desse tipo de programação O que ele mais gosta É de brincar E de fazer novas amizades Brincar é melhor A irmã faz mais de dois anos Que ela faz brincadeira Então é muito bom mesmo Oh meu Deus Que lindo Muito bom Se divertiram bastante Brincaram muito Agora um recado Para você da sua Liliane Começando a semana E as promoções Começam por lá E você confere o recado Aqui no nosso Barra Pesá Barato todo dia É na Liliane Ofertas para começar a pagar Só daqui a 60 dias No Carnê Liliane Fogão Esmaltec Quatro boca E somente Quarenta e nove Noventa mensais Lavadora lava dez quilos Apenas quarenta e seis E noventa mensais Guarda roupa Três portas Duas gavetas Só quarenta e seis E noventa mensais Cozinha tela sua Acompanha balcão Apenas noventa e sete E noventa mensais É isso mesmo Todas essas ofertas Para começar a pagar Daqui a 60 dias No Carnê Liliane E a montagem e entrega é grátis Facilidade para você Na sua Liliane Na Rua do Comércio Porque a sua Liliane Com certeza faz parte Da sua vida Vamos seguir o nosso Barra Pesá Apesar de falar de Carnaval 2019 A gente acompanhou Ontem os bastidores Da gravação do clipe Do concurso Música do Carnaval Isso mesmo Olha, já estou sabendo Que é uma mais linda Que a outra Confira O Carnaval está prestes A começar em Parauapebas E para brilhantar Ainda mais Esta tradicional festa Os preparativos Do concurso Onde será eleita A Musa do Carnaval 2019 Já começaram Exemplo disso Foi a gravação Do clipe oficial Do evento Realizada na Praça dos Metais A gravação Hoje é só um esquenta Já para o concurso Hoje está aqui A bateria Cavaleiro de Jorge Que é do bairro Primavera E a atual musa Que ela não passou a faixa ainda Está em Nara Paz Que ela ganhou o concurso Em 2018 Durante a gravação Do clipe Que será lançado No dia 30 de janeiro Estava a musa Do Carnaval 2018 Tainara Paz Com muito samba no pé E simpatia A jovem mostrou Porque foi eleita No concurso Que já está em sua Quinta edição É muito importante Tipo uma despedida Que digamos que não despedida Porque vai ficar marcado Uma vez musa Sempre musa Foi um ano diferente Uma experiência diferente Teve muitas oportunidades Abrindo muitas portas Para mim Eu só tenho a agradecer É claro que durante a gravação Também não poderia faltar O tradicional samba Quem mais uma vez Trouxe o ritmo carnavalesco Foi a bateria Cavaleiro de Jorge Carnaval É uma alma que nós temos E o musa Cinco anos Parece que iniciou ano passado Fazer um amadurecimento Realmente mais uma opção De carnaval E o musa está aí 100% Para toda a comunidade De Parauapebas As inscrições Para o concurso Musa do Carnaval 2019 Começam nesta segunda-feira Para se inscrever A jovem precisa ter Mais de 18 anos Ser residente De Parauapebas E representar Algum bloco Ou escola de samba Além da faixa De musa As candidatas Concorrerão A um prêmio De 5 mil reais A apresentação Oficial Das candidatas E suas respectivas fotos Acontecerá No dia 21 De fevereiro Já o concurso Será realizado No Centro De Desenvolvimento Cultural CDC No dia 1º De março É o Carnaval 2019 E tem portanto As musas Que vão participar Boa sorte A todas Lembrando que tem inscrições Abertas ainda Para quem quiser participar Você não quer se inscrever? Ah, quer Nossa bolsa do barra pesado Está longe Viu para mim isso aí A gente sai com um barra pesado Essa foi boa Olha, para você que tem a sua motocicleta Corre lá para a Amamota Esperando por você Com o melhor atendimento E é claro Preço diferenciado Só o que é isso aqui Separação Minha mulher disse que a moto Era minha e dela Ela levou a parte dela E deixou Só isso aqui para mim Mas eu vou lá na Amamotos Que lá resolve o meu problema Amamotos Sinônimo de qualidade Tem dois endereços Na rua do meio E na rua Salcoente É sinônimo de qualidade Então você precisando Desse tipo de serviço Corre para a Amamotos Que faz o diferencial Aqui em Parauapebas E vem agradando demais A todos os seus clientes A gente segue com o barra pesada Mais informações E agora de acidente Pois é A gente tem aqui Inclusive as fotos Que foram enviadas Para a nossa equipe Na RBA TV Segundo informações O acidente aconteceu Por volta das 8h30 da manhã Da segunda-feira Em uma rotatória Que dá acesso Ao bairro Beira Rio O motorista de um veículo Teria invadido a preferencial Atingindo esse motociclista Você vê nas imagens Ele foi encaminhado Para o hospital E segundo informações A gente passa bem Portanto o acidente Hoje começa a madrugada Durante a manhã Toda muita chuva Aqui em Parauapebas Então é importante Nesse período Você redobrar Os cuidados Principalmente A reportagem completa Você vai acompanhar No Jornal RBA Logo mais à noite O acompanhante Volte a falar Sobre esse acidente Mas agora Eu convite para você Que tem em casa E está chegando Ele aí Aldair Playboy Aldair Playboy Você não pode ficar Fora dessa festança Atenção para o Apebas A espera acabou O Playboy Estourado Está chegando É dia 15 de fevereiro Na mega festa De reinauguração Da Nova Bahamas E tem ele Aldair Playboy E parabéns Aquela rotatora da prefeitura Na avenida Segue direto Não tem Ele só aparece aí No seu televisor Todo mundo então Convidado Para esse grande show E por falar em show A gente vai direto Para o sorteio Um par de ingressos Para você curtir Agora dia 8 Elas no Comando Show da Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem foi o sortudo É um par de ingressos É isso diretor Yuri Rodrigues Via Facebook Participou e foi o ganhador Do par de ingressos Para o show Elas no Comando Lembrando que Amanhã tem mais Tem mais Tem mais Vamos para os aniversariantes Tem aniversariantes Começando com o Bariloche Olha É o cara Fez aniversário ontem Parabéns Tudo de bom Em nome da família RBA TV Vai aqui o nosso parabéns Para o Bariloche Pois é Marcamos presença Na festinha dele lá Foi muito bom E a gente está aqui Parabenizando Pedindo que Papai do Céu Continue abençoando A vida do Bariloche O diretor Do portal Pebinha de Açúcar Parabéns A todo mundo Que está no berço E também colhendo Mais uma linda flor No Jardim da Vida Tem mais, Kels Tem, tem o seu bigode O popular bigode Lá da delegacia Que também está fazendo aniversário A gente parabeniza ele Desejando muita saúde Muitas felicidades também E tem um casamento Para mostrar aqui O nosso querido Wendel Paul Que casou No final de semana Foi uma festa Olha só as fotos A gente deseja felicidade Ao casal Que aí Disseram sim Para o Senhor Jesus Disseram sim No altar E a gente parabeniza Que Deus abençoe Essa união O Wendel Paul Que já é super conhecido Em Parauapebas É um artista Que Deus abençoe Infinitamente Chuvas De bênçãos Na vida de vocês Um abraço Para a dona Aure Que é a esposa Do Wendel Paul E assim a gente vai fechá Ela vai falar da Donai Lógico Claro Não posso deixar de falar Para você correr Kels Chegaram muitas novidades Na Donai Para quem não sabe ainda Que eu acho difícil A Donai fica na avenida Bartolomeu 412 No bairro Betânia É um look mais lindo Que o outro Não deixe de me seguir No Instagram Viu Arroba Da Ainda e Santos O UFC Porque sempre estou por lá Mostrando as novidades Mostrando o look do dia Para você É isso E assim a gente encerra O nosso Barra Pesada Agradecendo a sua audiência A sua paciência Lembrando para você de casa Que está chegando O Férias do Esporte Com a rodada do Campeonato Paraense Vitória de Reimundi Paissandu E também os gols Estaduais em todo o Brasil Novas informações Você acompanha No Jornal RBA Às 10h para 6h Com Marcelo Duarte Amanhã Se papai do céu permitir Ao meio dia Estaremos de volta Beijo no seu coração Tchau Gente, boa tarde Até amanhã Boa semana para todo mundo Tchau